Olá, família do YouTube, tudo bonos? Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente do que normalmente a gente tem aqui nesse canal, mas eu tô muito empagada pra compartilhar com vocês 5 peças de roupa que eu tenho usado bastante durante essa minha gravidez. Eu acho que elas são peças meia coringas, no sentido que eu consigo usar ela durante a minha gravidez inteira. Todas essas peças eu tenho usado desde o começo da minha gravidez até o fim, que eu tô agora no oitavo mês. Gente, é muito doido que eu tô no oitavo mês da minha gravidez. É loucura. Mas então cada uma dessas peças são muito especiais pra mim, porque elas me dão liberdade de ter o corpo que eu tenho nesse momento. Nenhuma dessas roupas são roupas de maternidade, são peças que eu tava usando antes de estar grávida e continue usando durante a gravidez. E isso é uma das grandes razões que eu queria até compartilhar com vocês, porque eu acho que todas essas peças são investimentos legais, ou pelo menos peças que seriam legais de ficar de olho, de embrechó, em coisa assim, até em loja, que você talvez pode fazer esse investimento sabendo que, hum, eu quero me engravidar ano que vem, eu posso ainda usar essa roupa antes de engravidar e depois. Quando eu adquiri essas peças, eu acho que eu não tava pensando nisso, mas acabaram sendo super práticos pra mim. E se você for alguém que tá grávida agora e você tá precisando de algumas ideinhas, eu acho que esse vídeo é pra você. E é pra todo mundo que tá simplesmente curioso pra saber o que uma grávida veste sem comprar roupa de maternidade durante a gravidez inteira. Eu não tenho comprado roupa de maternidade desde a gravidez inteira. E como eu disse, eu tô no oitavo mês da gravidez. Tem sido difícil. Eu quero muito uma calça jeans, gente. Faldades da uma calça, um short assim que cabe bem. Eu não tenho investido em comprar nenhuma roupa de maternidade até agora. Isso, na real, é por causa dessas cinco peças de roupa que tem me salvado, que eu tenho usado dia após dia após dia. Então, se não fosse por essas peças, eu com certeza teria que ter feito e inventado alguma coisa até agora. Eu tô pensando em começar a alugar umas roupas de grávida, que eu achei um site que aluga roupa de grávida. Mas vamos ver, a gente pode fazer um vídeo mais sobre isso no futuro. Vamos pular logo pro conteúdo desse vídeo, que é essas cinco peças. Então, a primeira peça é... Essa peça é um vestidinho bem fluidinho, um lacinho anguladinho, porque ele amarra em cima. Ele abre totalmente igual um roupão. Mas eu amo que ele é bem fluido. Essa é a seriedade desse vestido. Que a barriguinha é boa. E que quando você não tiver grávida, você pode amarrar ele mais apertadinho e ele fica uma cinturinha bem bonita. Eu ganhei esse vestido, na verdade, de uma super amiga da minha prima. Que ela também é até criadora de conteúdo, vou deixar o índice dela aqui embaixo. Mas ela me deu um monte das roupas dela, que ela não queria mais. Ela perguntou pra mim se eu não queria. E já que minha prima tava vindo pra me visitar, ela trouxe. Enfim, eu gostei muito desse vestido. Tá sendo ótimo pra esse tempo de maternidade. Eu gosto muito dele. Que ele tenha essa gola V, porque a gola V ajuda bastante... O nosso corpo fica menos quadrado, menos uma bola. Segunda peça é esse macacãozinho. Que, gente, eu uso esse macacão basicamente todo dia. É sério. Eu amo ele demais, porque short e calça não dá. Recentemente não dá. Se não for de maternidade, não tem como usar. Então, meu quadril realmente aumentou tudo. Tipo, ficou muito diferente. Então, esse macacão tem salvado a minha vida, a minha pele. Ele não é apertado na minha perna. Dá pra mim usar várias das camisetas que eu tenho já. E eu especialmente gosto de usar a camiseta que é mais fluido com ele. Que mostra o meu ombro, que mostra o meu pescoço de novo. Pra dar aquele aspecto mais feminino. Dá aquele aspecto de menos barrigão. Parecer um pouco mais de pele, um pouco mais de shape. Eu gosto muito de usar esse macacão com várias camisetas. E especialmente camisas mais fluidinhas e mais soltinhas. Eu comprei ele tamanho M, que era um tamanho maior do que o meu. Porque a loja não tinha o meu tamanho. Esse era o menor que tinha. E eu dou graças a Deus por isso. Porque hoje eu tô usando ele bastante. E quando eu não tô grávida, eu consigo usar ele bastante também. E eu só dou aquela amarradinha, mais apertadinha nele. Mas, de qualquer forma, funciona ótimamente. Um outro truque que eu gosto muito de macacão. É que você pode usar a camisa em cima do macacão. Então, o macacão vira um short. Então, dá pra você usar vários dias. Sem as pessoas perceberem até que você tá usando a mesma roupa. Então, é muito prático. Amo demais. Terceira peça é esse vestido. Nossa, eu uso muito esse vestido. É ótimo pra grávida. Ele dá aquele valor pro seu corpo, valor pra sua barriguinha. E também deixa aquele aspecto bem feminino. Esse vestido não era tão curto assim, né? Por causa da barriga. Ele vai ficando mais, mais curto. Então, recentemente, tenho que usar um shortinho por baixo. Tinha, tipo, legging. É... Biker shorts, assim. Mas bem... Mais curtinho. Cor de pele. Ó, cor pretinha mesmo até. E aí, eu fico à vontade. E eu amo que eu possa sair. Aqui na minha cidade tá muito quente. Então, esse vestido tá sendo, realmente, uma peça muito chave pra mim. Eu gosto muito do desenho dele. Tudo sobre ele eu gosto bastante. Então, é uma ótima ideia pegar um vestido. E você sabe que vai ter aquele espaço pra sua futura barriga. Ó, a barriga do seu momento. Outra hack que dá pra fazer com esse vestido. E usar ele ainda mais vezes. É colocar uma camisa. Uma camiseta. Camisola. Qualquer tipo de camisa. Em cima dele. E ele vira uma saia. Então, é ótimo. Eu amo fazer isso. Eu só dou uma amarradinha atrás das camisetas. E ele vira uma saia. Então, é muito legal. Especialmente se você amarrar a camisa mais pertinho do seu peito. Que aí, dá aquela valorizada boa na barriga de grávida. A penúltima peça é esse macacão. Que, gente, eu amo demais esse macacão. Compridão. Ele é um macacão mais veludozinho. O material dele é bem esticável. Então, mesmo que eu comprei muitos anos atrás até. Eu tô usando muito agora. E eu usava antes também. Mas agora mais ainda. Porque eu acho que ele cabe muito bem. E dá pra colocar, de novo, trocar as camisetas. Colocar a camisa diferente. Gosto de usar regatinha com ele. Porque aí dá aquela valorização no seu braço. Nos seus ombros. Então, eu tô gostando muito dele. De novo. Tudo tem a ver com material. Tem que ter um material que estica bem. E que valoriza a sua barriga. Então, eu tô gostando muito dele. Eu não consigo usar ele como uma calça. Eu já tentei colocar uma camisa em cima. Mas não ficou tão legal. Não sei o que é sobre o corte dele. Mas, meio que me deixou muito chatadinha. E sem bunda. É porque eu não tenho muita bunda, né? Mas, enfim. Eu gosto dele como um macacão mesmo. E eu uso bastante. Especialmente pra sair pra lugares que eu preciso estar mais arrumadinha. Esse macacão tem sido a peça. A última peça é mais um vestido compridinho boho. Mas eu gosto muito desse vestido. Eu usava muito quando eu não tava grávida. E agora, também, continuo usando muito. De novo. O negócio dele é o pano. Esse pano tem bastante paninho. Ele tem bastante espaço pra sua barriga. Gosto muito do corte dele. Não sei como é que chama esse tipo de corte. É no ombro. E vai pro pescoço, assim. Eu gosto muito. Achei que ficou ótimo em grávida. Eu não sabia que isso era uma coisa que valorizava o barrigão da grávida. Mas, encontrei que sim. Então, eu gostei muito desse tipo de corte. Desse tipo de corte. E eu amo muito a estampa dele. Todos esses looks, na verdade, eu uso com tênis. Até esse vestido também eu consigo usar com tênis. E eu gosto muito do material dele. Que é bem maciozinho. Você quer alguma coisa que não aperte muito. É quando você estiver grávida. A vida é assim. E é isso, pessoal. Essas são as minhas cinco peças de roupinhas. Que não são de maternidade. Mas eu tenho usado durante a minha gravidez. Eu acho que são peças acessíveis. Coisas que você pode modificar. Que talvez você tenha até em casa. Sou muito grata a essas peças. Vocês não tem noção. E também eu tô olhando com muita explicativa. De não ter essa bebê mais dentro da minha barriga. De deixar ela livre. E eu livre. E não precisar depender dessas cinco peças pro resto da minha vida. Essa gravidez tem sido uma aventura muito gostosa. Eu tenho alguns diários de gravidez. Eu tenho uns vídeos de receita. E tem várias coisas aqui no meu canal. Então se você é novo, dá uma olhadinha. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Vocês que já estão aqui faz tempo. Vocês são amores. Muito obrigada pelo carinho. Pela atenção. Espero que vocês gostaram do vídeo. Um beijo. Um beijo. A gente se vê logo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.